Lucas Luque Hungria Perfume bom, sorriso caro Ela tem o perfil que vai fazer estrago Um trago e um gole, um gole e um trago Troca um gole no beijo que eu te dou um trago E aí, você topa? Meia luz, rouca no chão Já cálculei o risco, vai me dar trabalho Então, então é mãos a obra no colchão E eu nunca fui te levar Problema pra minha casa Mas e se eu levo toda madrugada? Eu nunca fui te levar Problema pra minha casa Mas e se eu levo toda madrugada? Uma renta e sorcada Nunca decidiria Se a vida é foda Ela é mais ainda Oh, oh, oh Como é que eu abraço esse B.O. Oh, oh, oh Você é meu irmão Satisfação imensa Essa história é real Fez meu coração de passarela Me buscou lá na favela Numa áudio a três Ela é mais triste Tentei no carro e o perfume dela Isalava da janela O pavão francês E meus olhos chinês Todos os problemas da vida parecem que sumem Quando eu tô do lado dela Ela bebe gin e eu faço fumaço Completamos essa ótima soma Parece até que eu tô num disco voador Voando